Olá a todos e bem-vindos a mais uma semana comigo aqui em Clara de Sousa Cozinha Bricolage, claradesousa.pt, desde já muito contente pelas reações que obtive em relação aos queques de amêndoa e de mirtilos, sem glúten, sem lactose, pouquíssimo açúcar, carregadinhos de fruta, perfeitos para os meninos e as meninas levarem para o lanchinho na escola. Ainda bem que gostaram. Quanto a esta semana, tenho a certeza que vão adorar, se adoram marisco, se gostam de marisco, é uma daquelas receitas que até a criançada também gosta muito, se gostar obviamente de camarão. Vou mostrar-vos como faço uns belíssimos hambúrgueres de camarão e são mesmo hambúrgueres de camarão. Não é de camarão em qualquer coisa, são mesmo de camarão. Levam bastante camarão e talvez por isso muitos dirão é uma receita que não é assim muito acessível, é verdade, não é, mas também uma vez não são vezes. Há que aproveitar também promoções que os pera-mercados fazem regularmente. Podem usar com casca, podem usar sem casca. O importante é que o camarão esteja cru, não é para usar camarão cozinhado isso nem pensar, mas estes hambúrgueres são uma delícia, uma delícia fundamental. O camarão, as alcaparras, o alho e depois usamos uma aromática que gostemos, eu usei coentros, mas pode ser salsa, limão, sal, pimenta, já sabem, os pãezinhos para colocar os hambúrgueres porque ficam bem bonitos naquele pãozinho de hambúrguer, uma maionese de limão que também é muito fácil, pode-se usar a maionese de compra, depois ali uns acrescentes que são opcionais, depois na quinta-feira eu mostro-vos, mas o essencial é mesmo o camarão, as alcaparras são fundamentais para aquele hambúrguer maravilhoso. Todos vão gostar, desde que gostem de camarão e é também uma maneira diferente de fazer uns belíssimos hambúrgueres em casa. Receita simples para quinta-feira, espero que gostem, tenho certeza que vão gostar. Um beijinho e até quinta.